Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana, nós já nos conhecemos e espero que vocês curtam e gostem da nossa aula de hoje. Nós temos um quadro aqui que fazemos regularmente, é o quadro hashtag eu indico. E para este momento nós convidamos o estudante Eduardo Marcos Patuti de Oliveira, ele que é do terceiro ano da escola municipal professor Brandão. E olha só, o Eduardo assiste regularmente as nossas aulas aqui do sábado, né? Então com certeza ele está assistindo. Muito obrigada Eduardo. Vamos ver a dica de leitura que ele trouxe? Oi pessoal, meu nome é Eduardo, sou do professor Brandão e eu vou te mostrar um livro muito legal que o Geraldo fez, chamado Flick. É uma coisa rara e triste. Tchau, tchau. Bom, muito obrigada pela sua sugestão. Eduardo, nós gostamos e este livro é um dos meus favoritos também. Muito obrigada. Olha só, para quem é observador, vocês já descobriram, né? Que nós vamos dar continuidade à aula anterior, que foi sobre os detetives do Prédio Azul. Ah, com certeza vocês estão ligados. E para isso, vamos então relembrar a nossa última aula? Para isso nós preparamos aqui um quiz. O quiz dos detetives. Vamos lá? Quero saber quem é que está afiado nessa temática dos detetives. Vamos lá? Então vou fazer aqui algumas perguntas e quero ver aí quem está ligado com a gente. Qual é o nome do grupo de detetives da nossa história? Alternativa 1. Amigos detetives? A segunda alternativa, detetives do Prédio Azul. E a terceira, todos por um. Essa ficou fácil porque a professora até falou um pouquinho antes, né? Ah, essa foi de graça. Detetives do Prédio Azul. Muito bem. Vamos para a próxima. Sobre o que se trata o capítulo que nós estamos lendo? Vocês se lembram que nós paramos no desfecho ali da história? Ainda não acabou, né? Mas sobre o que que era mesmo? Já faz um tempinho, né? Vamos relembrar? Era sobre uma festa muito estranha? Será que era sobre o sumiço de um quadro? Ou sobre o roubo de tomates? O que vocês acham? Ah, algumas pessoas lembraram agora, né? Muito bem. O roubo de tomates. Lembram que o Salvatore Tomatini plantou lá na horta e alguém pegou? Não sabemos ainda quem foi, mas nós estamos prestes a descobrir. E de quem eram os tomates que foram roubados? Essa professora, hein? Eu estou dando spoiler em tudo que eu estou falando. Olha só. O Salvatore Tomatini, o Teobaldo ou o Severino, que é o porteiro. Lembram dele? De quem que eram os tomates? Sim, do Salvatore, mas também do Pipo, que era o filho dele, né? Então eles gostam muito de comida italiana, então eles gostam de cozinhar e é por isso que eles tinham a sua própria horta. Quem foi considerado ou considerada? A principal suspeita ou o principal suspeito? Quem é que se lembra dessa? Ah, essa eu não vou falar antes, hein? Será que é o Carlos Eduardo, que é o pai da Mila? Será que é o Teobaldo, que é aquele vizinho estranho, que acabou de chegar no prédio? Ou será que é a dona Leocádia? O que é que vocês acham? Hum, isso mesmo! A principal suspeita até então é a dona Leocádia. Vamos então relembrar um pouquinho sobre tudo aquilo que já aconteceu e que nós já lemos no capítulo anterior. Vamos lá. Primeiro, nós vimos que o Pipo, lembram dele? Ele acabou de chegar no prédio, cheio de expectativas para morar no prédio azul. E juntamente com a chegada do Pipo, o Tom, que era o detetive da capa verde, foi embora para a Índia junto com a mãe dele. E então, o Pipo ficou morrendo de vontade de ser um detetive e de herdar a capa do Tom. Lembram disso? Ótimo! Só que ele precisava do quê? Ele precisava de um caso. E aconteceu que os tomates do pai dele foram roubados lá da horta. A primeira pessoa que eles investigaram foi o Severino, o porteiro. Mas logo eles já viram que ele não tinha nada a ver com a história. Depois, eles desconfiaram do Teobaldo, que era um novo morador do prédio também. Ele foi considerado suspeito e eles acordaram que eles vão continuar investigando o Teobaldo, que é um sujeito muito estranho, mas que ele não tinha nada a ver com o roubo de tomates. Eles também investigaram o Carlos Eduardo, que é o pai da Mila. Mas logo eles descobriram que o Carlos Eduardo estava com outros tipos de tomate. Não eram bem aqueles tomates que eles tinham plantado ali na horta. Foi então que a Dona Leocádia se tornou a maior suspeita do prédio. Então, é isso que nós vamos descobrir neste episódio. E você? Você concorda com esta linha de investigação? Você acha realmente que foi a Dona Leocádia que roubou aí os tomates? Quais são as suas hipóteses? Vocês estão, então, preparados para mais uma história? Ou seja, para a continuação desta história? Estão preparados? Sim? Ótimo! Então, abra a sua imaginação. Os detetives do prédio azul em O Terror dos Tomates, parte 5. Olá! Eu sou o Pipo. Não sei se vocês estão lembrados que nós já estávamos juntos no capítulo anterior. Pois é, eu quero muito herdar a capa verde do detetive Tom. Mas para isso, eu preciso desvendar este mistério. Nossa maior suspeita é a Dona Leocádia. Sim, a síndica do prédio. Mas eu, juntamente com os outros detetives, estamos procurando um jeito de entrar na casa dela para finalmente desvendar tudo. Foi, então, que nós vimos chegar uma visita para a Dona Leocádia. Era o Senhor Leão. Os outros detetives me contaram que era um médico que a visitava regularmente. Foi, então, que a Mila, muito esperta, sacou o seu caderno de anotações e começou a perguntar algumas coisas para o seu leão. Ela perguntou, O senhor foi convidado para um jantar? Por acaso, o senhor sabe qual será o cardápio? Hum, rapidamente, eu já percebi qual era a linha de investigação da Mila. E nós fomos todos juntos para a casa da Dona Leocádia. Foi, então, que o detetive Capim teve uma ideia. Ele se dirigiu ao clubinho. Mas vocês se lembram? Eu ainda não sou um dos detetives. Então, eu não posso ir até lá. O Capim voltou com um equipamento super legal. Era algo que conseguia captar os cheiros. E nós ficamos lá na janela da Dona Leocádia. Quando ela serviu o jantar, logo nós percebemos uma coisa. Aquele jantar maravilhoso era o quê? Estrogonofe. Olha, nós conseguimos captar o cheiro e eu conhecia muito bem um estrogonofe. Por falar nisso, eu quero ler uma curiosidade aqui para vocês. O meu pai já tinha me contado que o estrogonofe havia sido inventado para agradar um certo conde chamado estrogonofe. Ele perdera as mãos e não conseguira cortar a carne. Por isso, o bife dele era servido em tiras, já cortadinho. O prato, inicialmente, levava apenas carne, mostarda e creme de leite. Mas depois virou mania acrescentar extrato de tomate ao molho. E nesse caso particular, eu tinha uma certeza. Aquele molho tinha sido feito com os tomates do meu pai. Foi então que, juntamente com os outros detetives, nós chegamos a uma conclusão. Se ela utilizou os tomates do meu pai, aquele estrogonofe era meu e era nosso. Então, nós entramos devagarzinho, sentamos na mesa e nos servimos. Começamos a comer aquele estrogonofe. Uau! Estava mais ou menos. Não estava tão bom quanto o estrogonofe do meu pai. Mas, vamos lá. E agora, vocês? O que é que vocês acham que vai acontecer? Será que a Dona Leocádia vai brigar com os detetives? Será que ela vai ser descoberta porque realmente foi ela quem roubou os tomates? Uau! Foi então que a Dona Leocádia chegou na sala de jantar e... Acompanhe na tela aqui comigo. Meu, meu estrogonofe! Vocês comeram seus glutões. Este estrogonofe não era só seu. Também era do meu pai. Confesse! A senhora atacou a nossa horta. Olha aqui, perralho. Se os tomates estavam no meu pátio, então eram meus. Entendeu bem as regras do meu prédio? Agora, fora daqui! Fora todos vocês! Gente! Finalmente, o mistério foi desvendado. E o Tom pode, aliás, o Pipo, pode herdar a capa verde do detetive Tom. Finalmente, ele entrou para o clubinho. Mas e agora? Como que você acha que será o desfecho desta história? Ótimo! O desfecho por quê? Porque ainda tem muitas outras coisas que os nossos detetives irão investigar. Nos próximos capítulos, nós teremos várias outras investigações. Inclusive, eles vão investigar o suspeitíssimo Teobaldo, que acabou de chegar no condomínio. E sempre que tem cheiro de mistério no ar, olha só o que eles dizem. Esta é mais uma missão para os imbatíveis, os invencíveis, os insaciáveis detetives do prédio azul. DPA! Muito bem! Vamos, então, conhecer um pouco mais sobre este universo dos detetives. Olha só! Nós temos aqui a autora deste livro. O nome dela é Flávia Lins e Silva. Ela escreveu uma série de livros. Olha, este é o primeiro, depois vem o vermelho e depois o verdinho, que é este que nós conhecemos. Vocês viram que as cores dos livros também são correspondentes às cores da capa dos detetives. Estes livros são bem legais. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Flávia? A Flávia Lins e Silva é autora de mais de dez livros para crianças e jovens. Entre eles, a série Diário de Pilar. Não sei se vocês conhecem esta série, que também é bem bacana e que as crianças geralmente curtem. Olha só, esta bonequinha aqui representa a personagem Pilar. É uma outra coleção escrita também pela Flávia. E a Pilar é uma criança que viaja pelo mundo, vai em vários lugares. Espero que vocês tenham curiosidade de conhecer. E tem uma coisa bem bacana. Eu sei que muitos de vocês já assistiram aos filmes ou assistem a série que tem vários episódios. Mas aqui no livro, nós temos episódios exclusivos e inéditos. Ou seja, o que está aqui não aparece em nenhum outro lugar. E é por isso que vale a pena a leitura. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu sei que muitos de vocês estão ligadinhos aí nas séries. Como é que surgem as séries? Quem será que tem as ideias? Quem será que coloca isso no papel? Que vai inventando as histórias? Você sabe o que faz um roteirista? Já ouviram falar neste profissional? Nós fizemos uma entrevista com um roteirista, que é o roteirista da série dos Detetives do Prédio Azul. O nome dele é Celso Garcia. E ele compõe esta equipe, que tem lá todas as ideias para que você acompanhe os episódios. E olha só, este é o Celso. E a entrevista foi realizada pelo estudante Gael de Araújo Lopes. Ele, que é um fofo, que ama os detetives do Prédio Azul. E também, muitas vezes, a gente acha que só as crianças maiores gostam dos detetives. O Gael vai provar que não é bem assim, não. Vamos assistir, então, a entrevista? Como surgiram os DPA? Bom, os detetives do Prédio Azul surgiram pela Flávia Lins e Silva. Ela é a criadora do Detetives do Prédio Azul, da série. A Flávia já contou uma vez que, quando ela era criança, ela brincava muito com os primos dela, que eram alguns amigos, de detetives na casa dos pais e dos tios e tudo mais. Era uma brincadeira que eles tinham. E isso, com o tempo, virou o programa de televisão. Quando ela virou roteirista, ela resolveu criar um programa sobre detetives que investigam mistérios. O Prédio Azul existe de verdade onde ele fica? Sim, existe o prédio, sabiam? É um prédio azul que fica no bairro de Ipanema, perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Claro que são outros moradores, são famílias de verdade. Se você for lá, você não vai encontrar Dona Leocádio, Severino, ninguém daquelas pessoas. Mas o prédio existe, sim, e dá para tirar foto na frente dele. Celso, o que faz um roteirista? Bom, um roteirista é uma espécie de escritor, ele escreve. Só que, diferente de escrever livros como esse aqui, que a Cláudia fez do DPA, o roteirista escreve roteiros. O roteiro é o quê? Ele é um texto onde tem o que vai acontecer, as falas de cada um dos atores, isso aqui é entregue para a equipe, e a equipe grava isso para transformar no episódio que você vê. Então, basicamente, a gente cria as histórias, coloca o que os personagens vão falar, e qual é o tema, qual é o assunto, qual é o mistério daquele episódio. Então, basicamente é isso, a gente escreve. Além de roteirista, quais outros profissionais trabalham na série? Bom, boa pergunta, porque nada se faz sozinho, né? Depois que o roteirista escreve, entra um monte de gente para trabalhar nesse episódio. Às vezes, são centenas de pessoas, é verdade, mais de 100 pessoas trabalhando em um episódio de série, em um filme, em uma novela. Então, são diretores, os atores, tem também figurinista que faz as roupas, tem o diretor de arte que cria os cenários, os objetos. Então, tudo aquilo que está escrito no roteiro tem que ser criado para ser gravado. Então, toda a equipe que entra para trabalhar nessa série, nesse filme, na novela, são centenas de pessoas, cada um faz a sua parte. Sabe aquele trabalho de formiguinha? Cada um vai ajudando o outro? É basicamente isso. São várias pessoas trabalhando para conseguir trazer um episódio de série para você. De onde você tira tantas ideias para escrever? Você tem alguma inspiração? Bom, as inspirações vêm de muitos lugares. Na verdade, quem cria a maioria das histórias não sou eu, é a Flávia Lins, e depois eu e outros colaboradores de roteiro entramos junto com ela para ajudar a criar todo o episódio. Mas vem de muitos lugares. Vem da própria infância dela, vem das lendas e dos livros que ela já leu, dos filmes que ela já viu. Vem de situações da vida. Então, você pega tudo aquilo que você vivencia, as músicas, os livros, as histórias, notícias de jornal, e você transforma aquilo numa história. Você coloca dentro da vida daqueles personagens. Então, basicamente, é isso. A gente tem que ler bastante, a gente tem que escutar bastante música, ver bastante filme, para conseguir ter inspiração e criar várias e várias histórias. Atualmente, a gente já tem mais de 350 histórias do DPA escritas. Então, olha a quantidade de coisas que já aconteceram na série. Qual dica você daria para ser um detetive? Vamos lá. A primeira coisa é que o detetive precisa ser apaixonado pela verdade. Ele tem que descobrir qual é a verdade. E, para isso, ele precisa de provas. Então, o detetive tem que ir atrás de provas. Ele tem que ser uma pessoa muito atenta aos detalhes, observador. Ele tem que pensar com muita lógica, porque uma coisa leva à outra. Então, ele tem que pensar como é que isso aqui se encaixa nesse quebra-cabeça que é o caso. Então, o detetive tem que estar com olhos atentos, nossos ouvidos atentos, boa memória e sempre pensando na verdade, né? A gente tem que achar as provas para saber o que realmente aconteceu. Você identifica com algum personagem? Olha, com vários personagens. Eu gosto muito do Severino, porque ele lembra muito a minha infância, as pessoas que eu conheci quando era pequeno. E eu lembro também do Pipo, né? Eu me identifico muito com o Pipo, porque eu sou comilão. Eu gosto muito de comer. Olha só! Muito obrigada, Celso Garcia. E muito obrigada também ao Gael. E olha só! Como foi, então, o desfecho deste episódio, dessa história que nós estamos lendo? Vamos ler, então, o finalzinho? Vocês gostam de acompanhar uma leitura? Então, vamos lá! Depois de ajudar a desvendar o famoso mistério dos tomates roubados, foi convidado a entrar oficialmente no Clubinho Secreto. Que incrível conhecer aquele lugar tão escondido de tudo e de todos. Penduradas nas paredes, mil e uma traquitanas inventadas pelo detetive Tom. Escutador supersônico, detector de feitiços, máquina de imprimir objetos em 3D, identificador de bafos e muitas outras invenções incríveis que eu agora poderia usar Então, olha o que ele disse. Inesquecíveis detetives. Aprovo a entrada do novo detetive Pipo no Clubinho. As investigações do prédio azul não podem parar. E ele parece ser muito talentoso. É, que bom! Então, fiquem atentos ao suspeitíssimo Teobaldo. Esse novo morador merece ser observado de perto. Aqui na Índia, estou desenvolvendo um boné para transmitir pensamentos num raio de 20 metros. Assim que conseguir terminar meu novo invento, mando um exemplar para vocês experimentarem. Ah, não se esqueçam de pedir ao novato Pipo para fazer o juramento da capa verde. Que ele honre sempre a capa que um dia foi minha e ajude a desvendar os mistérios do prédio azul. Abraços e até mais. Tom. Bem bacana o e-mail do Tom. E aí? O que é, então, que eles fizeram? Claro que eu ia honrar a capa verde do detetive Tom. Meus amigos logo atiraram do gancho e me ajudaram a vesti-la. Estava um pouco grande, mas melhor assim. Ela tinha dezenas de instrumentos escondidos nos bolsos. Um mais fascinante que o outro. Está pronto, Pipo? Agora, você deve beijar a capa e trocar meias chulesentas com a gente. Uau! Isso! Passe uma de suas meias fedidas para cá. Falou, Capim. E a outra para cá. Pediu Mila. Calçamos as meias uns dos outros, prometendo jamais entregar nossos parceiros e nem revelar o lugar do nosso esconderijo secreto. Depois, repetimos ao mesmo tempo. Chulé de um, chulé de todos. Em seguida, Capim me perguntou com um sorriso empolgado. E aí, detetive Pipo? Pronto para a próxima investigação? Claro que eu estava. Eu já tinha até mesmo a capa verde e tudo. Essa história acabou. E o guarda-chuva fechou. Vamos brincar de roteirista? Agora, o roteirista é você. Nós já sabemos que todo detetive precisa de um caso. Precisamos ter um caso a ser desvendado. Vamos, então, juntos, criar um caso que será desvendado pelos detetives? A primeira coisa. O que aconteceu? Ah, um quadro da Dona Leocádia sumiu. Mas, será que aconteceu algo de diferente no momento, no dia em que este quadro sumiu? Sim. Neste dia, houve uma festa no prédio com vários convidados super esquisitos. Hum, já temos, então, algumas hipóteses, certo? E, em todo caso, nós também temos suspeitos. Os nossos detetives fazem, geralmente, até mesmo uma lista de suspeitos. Quem são os suspeitos? Alguns convidados esquisitos que estavam na festa. Então, é claro que eles ficaram de olho, fizeram várias anotações para descobrir quem são os suspeitos. E quem é que vai investigar este caso? Ah, já sei. São os nossos detetives e, quem sabe, junto com você. E como é que eles falam, geralmente, quando tem mais um caso pela frente? Vamos ler juntos? Um, dois, três. Bem forte agora, detetives do prédio azul. Muito bem, vocês estão craques nos detetives. E agora, para fechar a nossa aula, lá em cima, você conhece esta música? O nome da música é Um barulho, um sumiço. Vamos ver a letra? Olha só, vou ler para vocês. Um barulho, um sumiço. Muitos suspeitos, um feitiço. Um objeto perdido, sem explicação. Está na hora da ação. Este é o refrão. Detetives do prédio azul. Prontos para investigar. Detetives do prédio azul. Mais um caso para o DPA. Ah, eu tenho certeza que alguns de vocês, até mesmo, já identificaram que música que é esta. Vamos dançar, então? Eu convidei o estudante Rafael Bueno Ferreira a terminar esta aula, junto aqui com a gente, fazendo uma dancinha. E que tal você sair um pouco aí da cadeira e do sofá e dançar com a gente? Pode ser? Então, vamos lá! Com a gente, o Rafael Bueno. Não, detetives do prédio azul. Prontos para investigar. Detetives do prédio azul. Mais um caso para o DPA. Obrigada, Rafael. Que lindo! Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E nos vemos, então, na nossa próxima chuva de... Literatura. Literatura. Música 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 Legenda Adriana Zanotto